Oi, aqui é a Cláudia Orrana, eu estou aqui na Ilha de Caras, que eu fui convidada, e é a segunda vez que eu estou aqui, está sendo um prazer, olha que lindo, um lugar assim lindo, maravilhoso, está cheio de gente linda, e essa praia, e a gente fez umas sessões de foto, uma sessão de foto com o Cadu, um fotógrafo querido, e isso tudo no mar, fora do mar, foi uma delícia de fazer, é sempre gostoso, estou adorando ficar aqui, e é isso, e aqui é lindo, Bangalô, dormi aqui essa noite, as pessoas foram muito queridas, eu queria mandar um beijo para toda a equipe, um beijo grande, grande, bem grande. Tchau, tchau.